Oi gente, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô passando aqui rapidinho aí pra mostrar meu cabelinho novo, acabei de cortar, que tava feio, meu cabelo tava comprido sem corte. Acabei encontrando aqui uma cabeleireira bem boa, que Deus colocou a mão, que me levou certinho no salão, que deu certo, porque a outra cabeleireira tinha perdido o contato, né? Então, cheguei aqui, não sabia qual cabeleireira ia, aí fui andando na rua, entrei nesse salão, aí perguntei o preço e acabei falando, ah, vou riscar, vou cortar aqui com ela mesmo, seja o que Deus quiser. Mas olha, gostei bastante do corte, achei que ficou bem bonito aí o corte do cabelo do jeitinho que eu gosto, é que dá pra virar tanto pra cima, quanto dá pra fazer uma pranchinha e virar pra baixo, então gostei bastante. E também estou passando, então, aqui pra desejar que, então, feliz ano novo pra vocês, que seja uma boa entrada aí de 2020, que seja um ano aí repleto de realizações, de alegrias, quem tiver o desejo aí de morar em Portugal, que esse desejo possa ser concretizado, quem tiver o desejo de morar aqui em Curitiba, que também possa ser concretizado, ou quem não tiver desejo de mudar também, que sejam seus sonhos, todos venham aí se concretizarem, que você possa, então, ter mais alegrias e mais felicidades aí no ano de 2020. Eu falo 2020, falo, meu Deus, que eu passou o tempo, meu Deus do céu, ontem mesmo eu tinha 27 anos e agora já vou fazer 58 anos, a vida passa muito rápido, então a gente tem que realmente aí correr atrás dos sonhos, tentar ser feliz aí, porque a vida passa num piscar de olhos, gente. A gente não pode bobear, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se planeje e faça, porque hoje a gente tem que realmente procurar ser feliz, desde que você não interfira na vida de ninguém, não magoe ninguém ou não prejudique ninguém, todo sonho que você quiser realizar, você pode realizar. Bom, então o vídeo de hoje era rapidinho aqui, só mesmo pra desejar aí uma boa passagem aí de 2019 pra 2020, e que a partir do ano que vem a gente vai ter bastante vídeos também de viagens aí que eu vou trazer pra vocês. Eu deixo um grande abraço aqui de Curitiba e espero vocês aí o ano que vem, num próximo vídeo. Tchau!